E aqui na Tecno Show a participação de representantes de toda a região, dentre eles o presidente do Sindicato Rural de Caia Pone, Ailton Vilela, que está aqui conosco. Presidente, boa tarde. É um evento importante a participação dos produtores, a participação das instituições? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos. Sim, esse evento aqui é um evento o qual nós, produtoras, a gente fica muito satisfeito com essa iniciativa comigo, aonde que traz, além de apresentar novas tecnologias, traz oportunidade de nós realizarmos grandes negócios aqui dentro da feira. Então é um evento o qual é consolidado aqui na região centro-oeste e que ele nos mostra o potencial que é essa região aqui dentro do agronegócio brasileiro. Apesar da distância de Caia Pone para Rio Verde, a cooperativa também tem loja em Caia Pone? Sim, a cooperativa também tem loja em Caia Pone, aonde que Caia Pone hoje é uma fronteira da agricultura também, é onde a agricultura cresce a passos largos no município de Caia Pone e essa feira também, ela traz uma importância para o município de Caia Pone muito grande. Apesar do que você falou que tem uma distância, mas essa distância é pequena para o agronegócio, aonde que também tem vários produtores aqui do município de Rio Verde e de Jatai que produz no município de Caia Pone. Tem essa parte da pecuária, que o município já tem ela ali consolidada, que já tem ela estabelecida e como você disse, a agricultura a passos largos. A feira, ela contribui para os dois lados, a pecuária e a agricultura. Sim, ela contribui para todo o agronegócio da nossa região, do município de Caia Pone também, que isso traz um enorme crescimento para nós produtores. Mas, conforme eu disse, traz grandes oportunidades de negócio e também de conhecimento de novas tecnologias, onde que a feira tem, apresenta aqui, eu soube hoje, que tem mais de 100 estudos e palestras também que traz o conhecimento para os produtores rurais. Isso é muito importante e isso demonstra que essa região aqui é uma região que continua muito pujante no Brasil. É, e a feira traz essa transferência de tecnologia para o produtor, que é o resultado de estações de pesquisa, de experimentos, tanto da própria cooperativa, como de outros órgãos como a Emater, Embrapa e até as empresas particulares. Muito obrigada e o sucesso no campo continua por aqui durante toda a semana, trazendo novidades e informações.